Ter uma melhor digestão significa obter mais saúde e boa forma através da nutrição. Então conheça os probióticos, lactobacilos e enzimas digestivas da Unic Pharma. Probióticos são micro-organismos vivos que oferecem benefícios para a saúde digestiva. Os probióticos lactobacilos equilibram as bactérias boas impedindo as prejudiciais, o que corrige a disbiose e dá equilíbrio à flora intestinal. Finalmente, enzimas digestivas propiciam melhor absorção dos nutrientes, quebrando gorduras, proteínas e carboidratos. Os benefícios são diversos. O melhor aproveitamento alimentar no metabolismo torna a pele mais radiante, os cabelos mais fortes, favorece o emagrecimento saudável e otimiza o sistema imunológico. Invista na saúde digestiva para ter mais conforto, bem-estar e qualidade de vida. Visite nosso site, acesse o aplicativo e vencer o Unic você também.